Oi, sou eu, Shashashla. Eu estou me comunicando com você através do vácuo por meio da telepatia. Cara, essa é meio que a definição de telepatia. Teledistância, patia... Patia não é som. Isso aí é fone, por isso que nós temos telefonia, né? Mas patia normalmente é exprimir uma noção ou de doença ou de prática. No caso de doença a gente tem miopatia, psicopatia, frenopatia, cardiopatia e outras relacionadas. Na parte de prática tem telepatia, alopatia, homeopatia e etc, etc. Mas agora que eu penso, eu não sei por que a transmissão de pensamento se chama telepatia. Teledistância, patia não é pensamento. A gente deveria ter, sei lá, alguma coisa que fosse o sufixo adequado para pensamento. Mas eu não vou discutir com os séculos da língua portuguesa e etimologia grega. Segue. O lugar que você agora está foi a Terra Dourada. Mas um poder maligno a transformou no mundo sombrio. O mago quebrou o selo dos sábios e abriu um portal para juntar os mundos no castelo de Lule. Sim, é, eu vi isso acontecer. Eu cheguei atrasado. Mó-rá-rá, o aganinha, o mago do mal que eu leio bem. É, eu percebi. De maneira a salvar a metade do mundo, né, o mundo da luz, ou seja, o nosso, dane-se a Terra Dourada, ela que se vire, você deve ganhar de volta o poder dourado, o poder do ouro. É chamado normalmente de Triforce, poder dourado, o poder do ouro aqui. Você vai ter que resgatar as sete damas que a Gany mandou para o mundo sombrio. Como membros da linhagem sanguínea dos sete sábios, elas têm o poder que com certeza irá ajudar você. As donzelas estão trancafiadas em... Em calabouços escondidos, cheios de criaturas malignas e armadilhas perigosas. O Palácio das Trevas deve ser o seu primeiro objetivo neste mundo. Ou eu posso apostar apenas ou confiar apenas em você. Por favor, faça os desejos deste velho homem se tornar realidade. Eu te imploro! O tema do mundo sombrio, 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 é trevoso e muito mal, ele é mal, muito mal. Eu não consigo enxergar nada, na minha frente está escuro, oh não, vai me descer cá. Agora, o jogo melhora, de uma forma muito da hora, é aqui que eu me divirto sem parar, no mundo sombrio, é o dia. Mundo sombrio, mundo muito sombrio, mundo sombrio, trevo sombrio, mundo sombrio, sombreado e opaco, ele é do mal. Diga um oi gatinhos, né? Não. A Morgana foi embora. Ela, tipo, que porra que você está fazendo? É, cantando. Né? E cantando com vontade. Eu sou o Kiki, o macaco, Kiki, eu amo rupees mais do que qualquer coisa. Você pode me dar 10 rupees? Sim, dê 10 rupees para ele, porque a gente precisa levar ele até a entrada do palácio das trevas, que é das trevas e do mal. No episódio de hoje eu vou completar duas DGs aqui no mundo sombrio, porque no episódio 6 eu quero fazer uma tonelada de sidequests toda de novo, por mais que isso seja meio chato, como episódio. Vai me ajudar muito na questão material e tudo mais. E, tá, mas pelo menos os gatinhos estão bem. A Morgana se foi e o Merlin, ele está me olhando como se ele fosse uma estátua de cima do meu PC. Ele está, tipo, o que você está fazendo, mano? Né? É, mas ele é fofinho. Enfim. Eu... É, no episódio de hoje eu já falei aquilo que eu queria fazer. Que é basicamente... Fazer as duas DGs. Fazer as duas DGs, mas as duas DGs elas vão ser fora de ordem, eu preciso avisar vocês. E eu defendi aquelas duas bolas vermelhas justamente para explicar que essa é a Fireball que você pode defender com esse escudo. Né? Vai ter... Outras duas Fireballs aqui nessa... DG que eu vou tomar. Para poder vir lá e falar, olha, essas duas são... Tecnicamente Fireballs, porque elas são bolas e são de fogo, mas você não pode defender elas com escudo. Né? Apenas para virar e falar, esse jogo não me ajuda. E... Eu queria perguntar como é que estão vocês? É mais um daqueles... Domingos amáveis, ou pelo menos que eu amo. Que está frio, chovendo. O tempo está completamente cinza. E é agradável para ficar em casa e simplesmente ignorar todos os problemas da vida e do mundo. E daí eu falo, beleza. É um dia em que eu vou ficar na mais plena paz. Né? Se no caso, um dos meus gatinhos estiver sentado do meu lado, ainda mais paz. Porque normalmente eles simplesmente dormem do meu lado e é uma coisa mal bonitinha. Enfim, a Fireball que eu vou tomar é essa aqui. Eu vou tentar ainda defender com escudo só para demonstrar. Não dá para defender essa porra. É. Viram? O meu escudo tomou aquela Fireball. Não dá para defender a Fireball. Eu vou sair e matar esses inimigos, porque o jeito mais prático de matar é usar com flechadas. Embora você possa usar a sua espada, é meio estranho. Não é obrigatório você usar... Ah, droga. Eu queria usar o vaso. Mas não deu lá muito certo. Mas o vaso funciona. É isso que eu queria mostrar e ser feliz. Bom. Ops. Esse aqui é mais fácil... É. Só depois que eu mato, abre a porta. Já que eu não encontrei nenhuma... Ah, me fugiu a palavra. Nenhum botão embaixo. Se não tem botões, mate tudo que você vê pela frente. Seria muito mais fácil eu pegasse algumas magias, que já eu posso pegar três magias com a Master Sword, agora que eu estou no mundo sombrio. Mas essas magias eu vou acabar pegando no próximo episódio, porque eu vou ter o teletransporte e aí vai ser muito mais fácil. O teletransporte não é bem um teletransporte. É tipo... Link roubou um pombo e usou o fly. Funciona. Tá, eu tenho duas fadas. Tá suficiente. Eu vou deixar aquelas duas ali pra não ter que me preocupar com a questão do, tipo, faltar. É incrível que é mais fácil jogar um jarro em cima desses bichinhos que tem uma hitbox do nada do que acertar a sua espada neles. Detalhe, se você acertar enquanto eles estão jogando na epicidade, você toma dano. Então, não. Ou você pode se estourar pra sua própria bomba, que também é muito legal. É muito eficiente. Faça isso. Não! Não faça, por motivos óbvios. Enfim, deixa eu pegar o mapa e ir embora. Eu preciso. Bom, e o que eu queria discutir no episódio de hoje, se possível, é... Vocês gostaram do projeto que eu estou fazendo agora após Echo The Dolphin? Porque, vamos lá, o Zaldinho disse que eu estou fazendo concatenado com o projeto principal, digamos assim. Zaldinho é um bônus. Eu acho que o jogo que eu escolhi é bastante diferente. É algo que muita gente sequer esperava que um dia eu fosse tocar ou mencionar a respeito numa luz positiva e agradável. Acafa na Fantasy VII. Mas como eu disse no episódio, e eu realmente acredito nisso hoje, muito tranquilamente. Eu penso da seguinte maneira. Cara, é... Eu estou cansado de entrar em guerra. Principalmente com gamers, porque é um bando de gente chata. Puta que me pariu, foi mal. Eu tenho que xingar aqui agora. Normalmente é um bando de gente chata que... Não, meu jogo é melhor que o seu. Não, meu jogo é melhor que o seu. Não, meu jogo... Então tá... Gente, deixa eu ficar tranquilo jogando meu joguinho. E realmente, o que eu virei e falei. Na guerra de Final Fantasy, ganha quem se diverte mais. Eu acho que se as pessoas estão se divertindo, mas elas não estão sendo babacas a ponto de... Forçar o comportamento em cima de alguém. Eu acho que tá tudo certo, sabe? Se você só vir e falar. Nossa, é um bom jogo. Eu gosto muito. É meu jogo da infância e tal. Eu fico muito feliz por você. Só não força a vida falando que é o melhor jogo da vida. Em cima de um monte de gente. É aí que começam a nascer problemas, sabe? É a mesma coisa que uma cultura do futebol, por exemplo. Eu digo cultura do futebol e quem até hoje não entendeu porque eu falei mal do Pelé no segundo episódio. Eu não tenho nada contra o Edson Arantes. Eu tenho contra a figura do Pelé, né? Porque a figura do Pelé representa muito o mundo do futebol ainda. Assim como outros famosos, né? Mas é que tá. Eu não gosto dessa cultura porque é uma cultura que divide as pessoas. Óbvio, né? Você torce pro seu time e o outro torce pro time dele. E depois vocês saem na briga, na porrada, na torcida organizada. Porque você se sente mais macho alfa, né? Porque por muito tempo o futebol foi uma coisa bastante masculina. Que até é um detalhe interessante. Foi uma coisa bastante masculina por causa de leis. Eu já entro a respeito disso. Que é uma coisa... Eu não diria engraçada. Eu diria triste. Que a sociedade simplesmente não pôde se autorregular. Mas já deixa eu terminar. Falar a respeito da cultura de divisões. Que... Cara... Ah, é. Essa fireball aqui. Eu tenho que tancar ela. Ó. Ela é uma fireball. Ela queima depois. Mas você não pode tancar com esse escudo. Então é um escudo que te defende contra fireballs até a página 20. Eu sempre vi muita gente. Tipo, principalmente muito moleque. Discutir a troco de nada. Porque... E também... Casos familiares. De gente que... Torcia pro um time. O outro torcia... Pro imediatamente arquirrival. Saca? Aí... Ou eles ficavam se zoando muito forte. Ou eles ficavam brigando mesmo. Tipo... Ah, não. Mas o seu time. Não sei o que. Blá, blá, blá. Bando de ladrão. Bando de político. Bando de corrupto. Bando de pai de pau. Blando... Gente, é só tipo... Gente, é só tipo... 20 caras correndo atrás de uma bola. Num campo. Enquanto dois ficam parados embaixo de um travessão. É só isso. Não tem nada demais nessa porra. Não é interessante de ficar assistindo. Porque jogar, vamos lá. É ok. Jogar é um ótimo exercício físico. E esporte... Se você não se estoura nele. Normalmente é positivo. Né? Então... Tipo... Vamos nos dividir menos em coisas que não valem a pena. Né? No caso, futebol. Futebol não acho que é uma coisa que vale a pena. Joguinhos também não é uma coisa que vale a pena. É uma coisa que... Só vale a pena você ir lá jogar e se divertir. Seja feliz. Né? Talvez eu esteja parecendo muito moralista. Mas eu realmente acredito nisso. Tipo, seja feliz. Não incomode os outros. Legal. E... É isso. Eu acredito nisso hoje. Do... The Guerra do Final Fantasy ganha quem... Tá se divertindo mais. E não está enchendo o saco alheio. E eu quero ser uma dessas pessoas. Eu quero me divertir mais. Mesmo que seja com um jogo que eu não gosto muito. E não encher o saco de ninguém. Ser uma pessoa feliz. Feliz. Posso jogar pó mágico em cima desse bicho? Agora eu quero fazer o teste. Saca? Mesmo que eu pague um pouco com... Posso! É esse aqui! Maneiro! Porque eu achei que era outro bicho. Mas é esse aqui que me dá uma fada. Perfeito. Valeu a pena. Eu me livrei de um problema. Eu vou acabar pegando os Rupis juntos. Eu me livrei de um problema e... Naquelas. Eu gastei... Pra caramba. Ah, você não precisa pegar todo esse dinheiro, tá? Eu só estou pegando porque... Dinheiro. Enfim, voltando. É um jogo que eu gosto muito. Mas, cara, eu estou me divertindo. E um segredinho. Eu já gravei vários episódios do Final Fantasy VII, tá? Talvez isso desagrade ouvir gente... Gente ouvir que eu fiz isso. Gravei um monte de reserva. Mas é porque... Não, Windows. Eu não quero atualizar. Com licença. Deixa pra daqui a 40 minutos, mais ou menos, quando eu terminar. Agora foi. Lado bom de ter bombas, é isso. E não, eles não são acertados por flecha. Não vale a pena. Eu estou me divertindo no Final Fantasy VII. Eu gravei reserva porque eu entendo da seguinte maneira. Quando você tem um RPGzão mesmo. Um agulho gigante que você sabe que vai ficar horas. De episódio e horas gravando. Reserva é bacana porque... Tem algumas coisas que você quer falar em... Adiantado. Ou você quer se preparar. Ter um material um pouquinho mais... Não diria adequado. Mas diria melhor pesquisado. E... Porque você está com um tema muito... Claro e específico na sua cabeça. Que você só quer de... Tipo, virar e falar. Tá, mas pra isso aqui eu preciso pensar. Não posso ir simplesmente no... Mais por improviso. Como eu normalmente faço esses vídeos de zeldinha. Eu gosto de... Do improviso. Amo fazer improviso. Mas tem horas que eu gostaria de ter mais tempo. Pra poder explicar o que eu estou falando. E eu não posso travar minha linha de raciocínio. Então normalmente eu faço... Um scriptzinho de... Tipo, tópico. Fala. Fale sobre isso. Depois isso. Depois isso. Depois isso. E... Seja feliz. E aí... Gravar reserva é muito melhor. Bom, tirando essa questão de... Metaprodução. Também porque eu estava me divertindo. Quanto mais você se diverte num jogo grande. Melhor. Porque se você está indo empolgado. Cara, só vai. Curte. Porque talvez chegue uma hora que você não esteja lá muito afim de jogar. E... Se você não estiver muito afim de jogar. Você evita problemas do tipo... Eu não quero ver nada na minha frente. Eu não quero ver esse jogo mais. Mas tipo, já está terminado. Então já está... Bem avançado. Eu tenho tempo pra me recuperar do... Do efeito Burnout. Do efeito Fadiga. Draga. Então o Linker... O Linker me deu uma dica. Que como eu quase nunca tinha usado Ice Rod na vida. Ele virou e falou. Ah. Sempre que você... Usar Ice Rod e a marreta. Pra estourar o bicho com... Com a marreta. Ele sempre te dá magia. Quando te dá um jarro... Beleza. Quando não, ele só te dá um coraçãozinho que... Não é dos mais úteis, mas... Ajuda. Mais um jarrão de magia era o que eu estava precisando. Enfim. E eu preciso pedir um favor a todo mundo que está assistindo Zeldin e Final Fantasy VII. Como eu disse. Como eu já gravei muito episódio. Eu não vou conseguir falar isso no meio de Final Fantasy VII. Até porque eu dei uma parada nas gravações justamente por causa deste problema que eu vou narrar a vocês. Nos vídeos de Final Fantasy VII, eu estou dando apelidos para os personagens. No primeiro episódio já teve alguns apelidos. O Claudinho Barreto. Mas nos próximos vocês vão ver que vão continuar a ter apelidos. E tem uma personagem que eu não sei qual apelido dar. Mas eu preciso de um apelido estupidamente tosco. E que tipo, demonstre o quão ódio eu tenho por ela. Que no caso é a Yuff. Não sei quem já jogou Final Fantasy VII. Mas eu vou falar o seguinte. Yuff é uma personagem que pode entrar na sua party. Ela é secreta no sentido de que é opcional. Você não precisa pegar ela. Você não precisa fazer ela entrar na sua party. Mas se você quiser entrar, beleza. É um personagem a mais para você usar técnicas. Tais. Você tem opções. Até porque dá para fazer uns bugs muito loucos com ela. Pelo que eu sempre ouvi falar na internet. Eu nunca fiz porque... X. Saca? Tem tantas outras maneiras de quebrar aquele jogo que eu vi e falo... Ah, não ligo. E hoje em dia tem facilitadores de grind. Então, beleza. Eu preciso de um apelido escroto para ela. Muito escroto para ela. Porque eu detesto ela. Antes de eu continuar a ler aqui... Por que eu detesto ela? Porque tem uma sidequest dela... Que você tem que enfrentar, basicamente, uma boss rush. E eu odeio boss rush em jogos. Não é o meu estilo de mecânica. Nem de jogabilidade. Nem de gameplay. Quase sem nada de equipamento. E você termina batendo contra o Leviathan. Não é legal. Nem um pouco legal. Então precisaria do apelido mais escroto possível para ela. Eu pensei em alguns, mas eu já falo sobre isso. Porque eu não escolhi. Oi. Por causa de você, eu posso escapar das gasas dos monstros malignos. Obrigada. Este mundo costumava ser a terra dourada, onde a Triforce estava escondida. Mas por causa do Ganon, o chefe dos ladrões, ele desejou que este mundo fosse transformado. Eu tenho certeza que ele está tentando conquistar até mesmo o nosso mundo da luz, depois de construir o seu poder aqui. Ele está tentando abrir um portal mais largo. Arrombado, gigante. É um buracão. Entre os mundos, próximo do castelo, usando os nossos poderes. Mas o portal ainda não está completamente aberto. Se nós, as sete donzelas, nos juntarmos, poderemos quebrar a barreira ao redor do esconderijo de Ganon. Eu vou te dizer onde você pode encontrar as outras garotas. Eu acredito que você irá destruir Ganon. Eu irei retornar à minha forma original nesta hora. Você entende? Não, eu sou burro. Sim, eu entendo. Que o caminho do herói o leve até a Triforce. Yeah! Bora lá. Queima do mundo sombrio. É escuro. E muito mal. Enfim. Nós temos mais 6 DGs para poder fazer. E eu não vou para a segunda. Eu vou direto para a quarta DG. Porque isso vai me facilitar muito tudo o que eu quiser fazer aqui no Dark World. É muito bom. Muito bom mesmo. E para isso eu preciso ir pelo Mono da Luz. É o jeito mais fácil de chegar lá. E também é o único jeito de chegar lá. Quanto aos apelidos para Yuffie. É, eu genuinamente pensei em chamar ela de Naruto. Ou vários dos quaisquer ninjas que existem na série Naruto. Porque existe muito ninja bosta naquela série. Ao próprio Naruto. Mas... Eu não quero ter um repeteco de um problema que eu tive há alguns anos. Que... Não foi um problema muito grave e tal. Mas assim. Há alguns anos eu... Eu estava em uma live aqui na Elite Clássicos. Eu não lembro de qual jogo nem qual episódio. Mas eu tive a... Como o meu humor é um pouco mais agressivo. Né? Eu tive a brilhante ideia de falar o seguinte. Quem gosta de Naruto não tem caráter. Porque eu estava aloprando a série Naruto. As bizarrices que tem. As coisas que não fazem sentido. E... A parte chata que é assistir Naruto. Porque... Vamos lá. Não é dos melhores animes. Mas eu entendo que marcou a infância de muita gente. Porque foi mainstream o suficiente. Porque foi aquele... Aquela coisa... Efeito Dragon Ball. Sabe? O efeito Cavaleiro do Zodíaco. Não é bom. Mas... As pessoas se apaixonam. São crianças o suficiente para se apaixonar. E aí... Tipo... Não. É o negócio da minha vida. Isso fez a minha infância. Blá, 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 blá. Tá. Eu entendo. Foda-se. E eu não ligo. É... Eu assisti Naruto. Não gostei de Naruto. Eu virei e falei. Onde isso é ninjas? Tipo... São só magos que correm pela parede. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a história. Que é a parte mais importante. E... A parte mais importante é o seguinte. Eu falei isso. E... Assim que eu saí da live. No exato momento que eu saí da live. Rogério, que... Ainda fazia parte da equipe. Pra quem... Também se pergunta. Ah, por que o Rogério não voltou pra Elite Clássicos? Bom... O caso dele é mais força maior, né? O Rogério, pra quem não sabe, ele faleceu. É... Eu dou uma risada de nervoso. Mas é basicamente... Esse motivo que eu nem falo muito mais dele hoje. Porque, tipo... Eu não vou... Zoar a imagem de alguém que tá morto, saca? Eu também não vou brincar, fazer piadas com quem tá morto. Eu só vou mesmo contar uma história. Porque... Eu não vejo problema nisso. É... Uma coisa é você falar de alguém no passado. De algo que aconteceu estando ela viva ou não. Outra coisa é... Você falar mal caso você tivesse problemas. Coisa que eu nunca tive. Eu e o Rogério, a gente nunca teve sangue ruim. É só que nesse dia eu... Eu tive um problema com ele. Que eu virei... Falei, socorro. Alguém me tira daqui. Pelo amor de a arena. Que o Rogério gostava muito de Naruto. Naruto era basicamente um dos animes da vida dele. E quando eu virei e falei isso, o Rogério era uma pessoa muito apaixonada. Se você falasse mal de alguma coisa que ele não gostasse muito... Ele ia tentar defender, né? Quando eu virei e falei que quem gosta de Naruto não tem caráter... Obviamente ele levou isso pro pessoal. Ele me falou, porra, eu não tenho caráter, não sei o que, não sei o que. O Rogério, uma piada. Uma piada, eu tava aloprando. Você não precisa levar a sério. Não, mas eu passei duas horas. Detalho, eu já tinha saído de uma live de três a quatro horas. Eu estava exausto. E eu precisava ir ainda fazer minha comida, fazer minhas coisas. Porque naquela época, se eu não me engano... Eu estava solteiro e morava sozinho. Coisa que ainda procede. Eu estou solteiro hoje e moro sozinho. Minha vida passou muito tempo comigo solteiro e sozinho. Aliás, o período que eu fiquei namorando alguém e não sozinho... É exceção à regra. É exceção de exceção à regra. E deve ter dado, tipo, tempo de fato, total de sete meses. No máximo. Né? Tempo que eu estava acompanhado. Enfim. Eu sou uma pessoa solteira e sozinha, tá? Eu sou uma pessoa... Alguns diriam que eu sou até solitário. É, procede. Mas enfim. Eu ainda precisava fazer todas as minhas coisas. Eu estava cansado. E aí é que tá. Quando você está na situação, na minha, né? Tipo, que você precisa fazer tudo porque não tem ninguém pra poder te ajudar, né? Nessas coisas. A última coisa que você quer é ter uma conversa de duas horas a troco de nada porque alguém se sentiu ofendido com uma piada. Tudo bem. Foi uma piada pesada? Mais ofensiva? Foi, mas você não precisa levar pro pessoal. Sabe? A maior parte das pessoas que faz comédia ou que tenta fazer os outros rir, elas não estão nem um pouco interessadas em te fazer ficar bravo, né? Em te incentivar a fazer coisas negativas. Um comediante não quer que você tome atitudes fóbicas ou racistas. Ou istas, por exemplo. Né? Preconceituosas, blá, blá, blá. Um comediante só quer te entreter. Ele só quer que você dê algumas risadas e vá embora feliz. E vá embora tranquilo. Tipo, ah, ok, meu dia foi uma merda, mas agora melhorou um pouco, sabe? Se você não riu da piada, muito provavelmente a piada não era pra você. Né? Você não era exatamente o público-alvo. Mas ninguém, nenhum comediante tenta incentivar a violência na maior parte do tempo. Né? E se ele tá incentivando a violência ou crimes? Aí você não tem comédia. Aí você tem outras coisas que a liberdade de expressão não cobre. E assim, liberdade de expressão é um tema muito extenso. Muito, muito extenso. É um tema muito complexo. Mas eu vou dar o resumo... Acho que dá pra resumir em uma frase, basicamente, que eu ouvi de uma pessoa especialista em liberdade por expressão. Eu pude conversar com ela um pouco a respeito sobre isso. Né? Liberdade de expressão dá pra resumir em uma frase. Ou uma... duas, saca? Uma frase mais longa. Liberdade de expressão é tudo que você fala que não incite crimes. Por quê? Se você está incitando crimes. E, tipo... Crimes no sentido pesados mesmo. Você ainda pode incitar greve, incitar revolução, incitar mudanças. Mas... Aí fica uma linha tênue. Eu não sei se você pode, por exemplo, incitar uma revolução sangrenta. Uma guerra civil. Por exemplo, você pode incitar mudança, você tem direito a isso, a protestos. Mas, talvez, você não possa incitar, tipo... Não, a gente tem que matar todo mundo. É, aí gera-se um problema. E liberdade de expressão não cobre as pessoas... A sociedade concordar com você. A sociedade tem o pleno direito de virar e falar que... Tudo aquilo que você está falando é bullshit e não concordar. E vai falar que o que você está falando é baboseira. Basicamente, isso é liberdade de expressão. Tipo, fale o que quiser, mas... Não quebre leis no processo. E não espere que todo mundo vá concordar com tudo que você fala. Razoavelmente simples. E de boas. É um conceito bastante fácil de entender. Mas, como eu disse, tipo... Eu não quero abusar do conceito liberdade de expressão pra ofender a galera. Eu só quero, tipo... Cara, não leve tudo muito a sério, porque... Aí já é uma política pessoal minha. É uma questão... Tipo, se você leva tudo muito a sério, você, eventualmente, acaba se tornando uma pessoa intransigente. E principalmente com as coisas que você gosta. Elas que você precisa levar menos a sério. Porra, mas as coisas que eu gosto eu deveria levar menos a sério? Não são as coisas que eu desgosto? Que eu deveria rir e virar e falar... Olha isso, que idiota. Pra, tipo... Ter maneiras de poder lidar com ela de forma saudável? Sim. Com toda certeza, sim. As coisas que você desgosta... Você... Aí que eu vejo a necessidade de fazer piada em cima disso. Porque... Você consegue lidar com frustrações ou coisas que... Não são lá... Tipo, tão simples no dia a dia. Né? Mas as coisas que você gosta, que você é apaixonado, também. Porque... O que que acontece? Se tudo que você gosta, você tem uma estima muito grande, você deixa de ver as falhas daquilo. E não importa o que você gosta, o que você ama. Tudo tem falhas. Não tem como você fugir disso. Enquanto nós formos humanos, né? E nós vamos ser humanos por muito tempo. Tipo, quiçá, tipo, toda a existência da humanidade. Não importa que tenha... É... Transhumanismo, blá blá blá. Tipo, a gente via ciborgue, blá blá blá. Ainda vai ter alguma questão de humanidade dentro da gente. Falhas. E aí é que tá. Máquinas também não são perfeitas. Né? Vídeo e videogames. Vídeo também... Algumas outras coisas... Meio... Bestas, mas... É... Por exemplo, vocês sabiam que máquinas, elas são completamente frágeis ao espaço? Porque raios cósmicos realmente detonam com elas? Né? É uma questão muito legal. Tipo, existem bugs de computação por causa de raios cósmicos. Eles são chamados... S-E-E, se eu não me engano. Single Event. Alguma coisa. Que é uma falha. Que, tipo, não tem como você repetir. Porque, tipo, a falha é uma coisa muito, muito, muito específica. O máximo que você tem como repetir é virar e falar... Tá, achei isso. E, tipo... Vamos ver. Ah, tem o mesmo resultado se eu trocar esse bit, saca? Tem. Ah, então... Tá. Raios cósmicos. Tipo, magia negra. Basicamente. Enfim. As coisas não são perfeitas e, ao que tudo indica, elas vão continuar a serem perfeitas. Então, se elas são imperfeitas, não quer dizer que você não precise gostar delas porque elas têm imperfeições. Mas eu sou da política de que você talvez deveria não levá-las muito a sério justamente porque elas têm imperfeições. Saiba rir delas. Saiba rir da idiotice que elas carregam. Né? Que é uma política que eu derivo do saiba rir de você mesmo. Se você não souber rir de você mesmo, você eventualmente acaba ficando muito... Eu não diria egocêntrico, embora isso seja uma possibilidade. Mas eu diria... É... Tipo, muito autocentrado, muito intolerante. É que isso a gente vê frequentemente hoje em dia. Tribunal do Twitter, cultura do cancelamento tá aí pra isso. Eu não vou entrar nesse assunto. Porque ele é muito extenso e é muito fácil... Aí é que tá. Eu tenho que me autocensurar nesse ponto. Né? Porque... Eu não gostaria de falar alguma coisa e... O canal Elite Clássico ser cancelado e perder uma história de 3 mil vídeos. Né? Isso não seria agradável pra ninguém que trabalha aqui, né? Que faz o trabalhinho de grupo. Enfim... Eu vou ter que enfrentar o chefe, mas eu já continuo o assunto. E terminando a história do Rogério. E evitando falar de cultura do cancelamento. O... Aí entramos na seguinte parte. É... O Rogério me gastou duas horas da minha vida. Virando e falando que... Tipo, porra, como é que você diz isso? Blá, blá, blá. Eu gosto de Naruto. E ele tentando defender Naruto. E eu... Tá bom, cara. Seja feliz. Deixa eu ir comer. Eu tô cansado. Socorro. Arina, por favor. Me livre disso. E... Então eu não vou chamar Yuff de Naruto. Naruto é do sertão. Sasuke. Ou... Qualquer outro ninja merdeiro. A todo. Né? Não importa... Qual ninja exista em Naruto. Porque... De novo. Eu não gosto de Naruto. Tô... Toda coisa que eu mencionar de Naruto vai ser uma coisa de... Tipo, eu... Eu tô aloprando. Né? Então... Eu queria realmente... Algum apelido muito escroto pra Yuff. Porque ela é uma personagem zoada. Bem zoada. Né? Nesse quesito história e blá, blá, blá. E pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da criatividade do público. Por favor, me deem... Um apelido extremamente zoado e escroto pra poder chamar Yuff. Porque assim eu volto a gravar Final Fantasy VII. E consigo completar a série. Porque eu ainda estou empolgado pra continuar gravando Final Fantasy VII. Eu ainda estou me divertindo naquele jogo. E eu gostaria de fazer Final Fantasy VII meio que numa tacada. Porque assim não chega o ponto de... Eu arriscado, tipo... Ah não, tô cansado. De jogar Final Fantasy VII. E... Dar alguns problemas que a AC já teve. Com tipo, falha de postagem. Porque algumas pessoas, né? Ficaram meses. Uma delas até ficou nove meses. Entre um episódio e outro. Então pra evitar esse tipo de problema. Eu queria continuar a fazer reserva de Final Fantasy VII. E aí eu gostaria do... Do público. Do auxílio do público se possível. Porque eu realmente... Eu tô com um bloqueio agora. Porque eu não sei como chamar a Yuff. Eu não sei que nome escroto. Completamente zoado. Dar pra aquela ninja mequetrefe. Ninja mequetrefe é meio grande. E é mais... Eu ainda estou... Reconhecendo que ela é uma ninja. Eu queria nem isso reconhecer, sabe? Então, é. Eu queria ajuda nesse ponto. Se vocês puderem me ajudar, agradeço. Senão... Ela vai ser uma... De que eu vou mudar ofensas a cada episódio. É isso que eu cheguei à conclusão. E se alguém gosta muito da Yuff. Lastimo. Oi, por causa de você eu posso escapar das garras malignas... Das garras dos monstros malignos. Obrigado. Como os sábios selaram o caminho para o mundo sombrio, os cavaleiros de Zuru lhe defenderam eles nos ataques dos monstros malignos. É, à medida que, conforme eles foram selando. Eu vi que os cavaleiros de Zuru lhe foram quase dizimados naquela batalha. Você é, talvez, o último a carregar a linhagem sanguínea dos cavaleiros. É irônico que o último na linhagem tem o potencial de se tornar o herói lendário. É, não muito. Como você faz um herói lendário? Você pega um cara, vira e fala. Vai lá, filhão. Vai e salva o reino. E aí, pronto. Ele se torna um herói lendário. É incrivelmente prático e funcional. Certamente você pode destruir o Ganon. Você entende? Não. Como eu disse, eu sou burro. Se você virar e falar, não, a herói, ela simplesmente repete. Então, sim, eu entendo. E o caminho do herói te leve à Triforce. Yeah! Mas, eu peguei a coisa mais importante nisso aqui. Ai, amém. Ah, eu tenho o item mais importante que vai me permitir fazer tudo aquilo que eu quero. E o item mais importante são as luvas. Que me permitem levantar essa... Ué. Eu não peguei as luvas. Eu tava tão entretido conversando e explicando coisas que eu não peguei as luvas. Ok, vamos voltar. Eu pensei... Ué, mas... Eu tô achando que tá faltando alguma coisa dessa DG. Ai, ai. Minha falta de atenção. O que que ela não faz, né? Já que vocês vão me ver e ir até as luvas, né? Deixa eu contar mais uma historinha interessante. O porquê eu quero gravar vai às reservas. Não, não. Essa não tem nada a ver. A historinha que eu ia contar, na verdade, era... Tava mais a respeito do, tipo, duas horas. Eu não quero mais ficar perdendo duas horas. E é por isso que eu, hoje em dia, tenho uma atitude mais de... Seja feliz, não me enche o saco. Principalmente porque eu preciso... É... Jantar, tipo... Ou fazer meu almoço. Preparar meu almoço. Tipo, lavar roupa. Estender roupa. Cuidar dos meus gatos, etc e tal. Se tudo isso leva tempo e não dá pra fazer, tipo... Não tem ninguém pra fazer além de mim. Mas, assim... É... Isso é uma coisa do background da EC. Mas... Quando a EC voltou esse ano, né... Uma das coisas que... O Edric e eu fizemos, né... Porque o Edric, ele tava entrando mais em contato com a galera pra, tipo... Vamos retomar a EC. Eu falei, tá, beleza. Assim que ele me convenceu, assim que ele virou, ele falou que não. Ele já tinha até uma equipe convocada e, tipo, aceita pro negócio. Bora. Ok, se tem equipe, bora. Aí eu virei e falei, tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever um novo regramento. Porque o antigo está completamente defasado no sentido de que, cara... Não seria uma boa continuar usando ele. Né... Regras muito complicadas a troco de nada. O regramento DC, hoje em dia, tem só quatro regras. E quase todas elas usam exemplos de... Gente, eu não quero ficar horas discutindo se um jogo é clássico ou não. Vamos ser felizes, por favor. Porque tem algumas outras pessoas que participaram desse período da EC que viram e falam... É, a gente passava horas discutindo se um jogo valia ou não. Se ele era clássico ou não. Ou se, tipo... Podia rodar ou não. É, porque as regras, elas já foram muito, muito, muito travadas. E já deu briga do tipo... Cara, por que que você pode fazer isso se defendendo com as regras e eu não posso fazer outro jogo e você me atacando com as regras, saca? Então as regras, hoje em dia, elas estão só, tipo... Seja feliz. Que entra de novo na minha política de... Não leve tudo tão a sério, sabe? Não precisa. A gente já teve pessoas muito litigiosas aqui na EC que... Chegava, tipo, depois de uma tarde, cara... Não é agradável. Não é nem um pouco agradável. É... É só aquele momento de... Vamos embora. É... Vamos acabar essa conversa logo. E é isso. A EC também teve sua cota de problemas. Por causa de discussões inúteis de duas horas. Né? Ou mais. A gente já chegou a ter discussão de quatro horas. Tipo... Ah, vamos ter reunião? Vamos. Merda. Né? Reunião normalmente é sinal de, tipo... Ok, por favor, chega. Eu não quero mais resistir nessa vida. Pronto. Titan Smith. Agora... Oh, poxa. Tá bom. Mas, ok. Funcionou, funcionou. É só ir embora. Mas aí que tá. Como é que eu... Porque, se não me engano, eu passei por aqui. Como é que eu levantei essa... Uau. Eu tava realmente tão entretido explicando coisas que eu não lembro como eu passei de uma certa parte. Bom. É... É isso. Essa foi a DG. Eu vou usar o Magic Mirror pra sair. Que eu poderia ter usado imediatamente. Eu só queria terminar a minha linha de raciocínio. E... Eu vou parar no Light World. Aliás, eu vou até a casa do Lin. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Mas só pra terminar é o seguinte. É... Eu peço encarecidamente pra que vocês possam ir nos comentários de todos os vídeos de Zeldinha. De agora em diante. Né? Caso eu não decida um rapidamente. Mas eu acho que vou. Vocês normalmente são bastante criativos em relação a nomes. E isso é uma coisa que eu já percebi ao longo dos tempos aqui na Elite Clássicos. Me deem um apelido pra Yuffie. O melhor apelido eu vou virar e falar em algum episódio de Zeldinha. Porque não vou ter como falar nos episódios de Final Fantasy VII. Afinal, estão gravados até o 10. E a partir do episódio 11 eu vou virar e falar muito obrigado fulano, fulana, Nick Taos, por me dar esse apelido. E eu vou começar a usar o apelido a partir do episódio 11. Se eu não achar nenhum, é como eu disse. Eu vou, cada vez que me referir a Yuffie, eu vou tentar fazer uma ofensa diferente. Né? Vai ser engraçado. Eu vou poder pegar meu adicionado de sinônimos pra, tipo, achar vários nomes pra, tipo, energúmeno ou incompetente. Mas enfim. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio de The Legend of Zelda Link to the Past. Falows!